ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher de 52 anos é estuprada e assassinada no Mauazinho. Revolta, familiares de Janaine Bueno protestam contra a liberdade do marido da jovem, autor do crime. Em eleições, a gente mostra pra você a movimentação no interior do estado e aqui na capital. Em Fonte Boa, a falta de gasolina prejudica motoristas. O litro do combustível pode chegar a R$ 7,50. E mais, tem a abertura do Festival Folclórico do Amazonas. Este ano, as apresentações vão ser na Ponta Negra. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, boa tarde pra você. Na manhã deste sábado, uma comerciante foi estuprada e assassinada no Mauazinho, zona leste da capital. Ela retornava pra casa quando tudo aconteceu. O crime revoltou os moradores da área. Ivanilde Pedrosa dos Santos tinha 52 anos. Segundo os familiares, ela passou a madrugada neste bar. Tudo aconteceu quando ela voltava pra casa. O corpo de Ivanilde foi encontrado sem roupas nesta rua que é caminho da casa dela. Segundo as amigas da vítima, um homem a estuprou atrás desta carreta por volta das 5 horas da manhã. Ele viu que ele estava abusando ela, aí eles deixaram de mão, né? Viu ela, deixaram ela de mão, como uma vez a pessoa vê o outro, né? E deixa de mão. Aí passou. Aí depois ele passou de novo, estava fazendo a mesma coisa. Aí quando eles foram pra ali, aí viu ele ali no canto. Quando ele voltou, que viu que era ela, focou o celular dele, ele correu atrás dele, só que não pegou mais não. A suspeita é que ela tenha morrido por causa dos ferimentos na cabeça, porque o suspeito bateu várias vezes. Ao lado do corpo foram encontradas as roupas e a prótese dentária da vítima e ainda a cueca dele. Nenhum pertence de Ivanilde foi roubado. Ela não andava com o celular, nem... acho que ela andava com o dinheiro da merenda dela, que ela tem uma banca de merenda, ela vende merenda e ela era uma boa pessoa. Não tinha... assim, ela bebia a cervejinha dela, mas não tinha briga com ninguém, não. Segundo os moradores, as carretas paradas no bairro causam perigo, porque já houve vários estupros e assaltos atrás delas. Muita gente se esconde aqui atrás. Fora de hora, a gente passando aqui, a gente não sabe quem está aqui atrás, quem deixa de estar, porque é tudo escuro. Até porque aqui é tudo escuro. Revoltados com a morte da comerciante, os moradores do local incendiaram as carretas no fim da tarde de hoje. Esse caso entra para mais uma estatística de mulheres vítimas de estupro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2016, mais de 600 mulheres foram estupradas em Manaus. Este ano, quase 250. E ainda sobre o assassinato de Janaine Bueno, morta a facadas pelo marido Anderson da Silva Bueno, em junho, os familiares e amigos voltaram a protestar. Eles não aceitam a liberdade do acusado. A concentração foi na Rua 5, no bairro Monte Sinais, Zona Norte de Manaus. Ataxadinho! 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 No local, amigos e familiares estavam revoltados. Eu acho muita covardia o que aconteceu, né? Primeiro porque uma jovem como ela, que não fazia mal a ninguém, uma menina do bem, né? E com todo o futuro pela frente, não poderia ter morrido dessa forma, tão covardemente, sem mais chances de defesa. Janaine foi morta com cinco facadas em junho desse ano. O assassino foi o marido dela. O que mais choca nesse caso é que o crime foi na frente da mãe e da filha de quatro anos da vítima. A criança chega pra mim e pergunta, avô, cadê minha mãe? Eu tenho que dizer que a mãe dela tá no céu, mas um dia ela vai voltar, entendeu? Porque ela ainda não entende o que aconteceu com a mãe dela. Aí ela diz, vovó, a mamãe já tomou banho porque a mamãe tava toda suja de sangue. E aí ela diz, vovó, aquele homem era tão bom lá dentro de casa, aquele homem se tornou um homem tão mau. Andresson da Silva ainda chegou a esfaquear a mãe de Janaine. Ele foi agredido por moradores da área e em seguida preso. No último dia 28, foi solto pela justiça e agora responde em liberdade. Se infeliz, ele feriu oito pessoas, fora a minha filha que ele matou. E a justiça soltou esse cidadão sexta-feira. Então nós queremos justiça pra que ele volte pra penitenciária, pra ele pagar pelo que ele fez. A passeata percorreu as principais ruas do bairro, com um sentimento em comum. Justiça. Vira, 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 vira. O corpo de um jovem foi encontrado pelos bombeiros na manhã de hoje, na Praia da Ponta Negra. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. O jovem foi identificado até o momento como Eduardo. Ele e os colegas passaram a madrugada tomando banho aqui na Praia da Ponta Negra. Por volta das cinco horas da manhã, os amigos sentiram falta dele. Pouco tempo depois, o corpo apareceu boiando próximo à praia. Ele foi levado para o Pelotão Fluvial e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame de necrópsia para saber se a causa da morte foi mesmo afogamento. Um outro exame deve apontar se a vítima ingeriu bebida alcoólica. Vale ressaltar que tanto o rapaz quanto os amigos estavam tomando banho aqui na Praia da Ponta Negra, fora do horário permitido pelo corpo de bombeiros, que vai das oito horas da manhã até as cinco horas da tarde. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. A seguir, jovem de 18 anos é morto na Zona Norte da capital. E mais, já está tudo pronto para as eleições suplementares aqui em Manaus e no interior do estado. É daqui a pouco. E mais, já está tudo pronto para as eleições suplementares aqui em Manaus e no interior do estado. E mais, já está tudo pronto para as eleições suplementares aqui em Manaus e no interior do estado. E mais, já está tudo pronto para as eleições suplementares aqui em Manaus e no interior do estado. E mais, já está tudo pronto para as eleições suplementares aqui em Manaus e no interior do estado. E mais, já está tudo pronto para as eleições suplementares aqui em Manaus e no interior do estado.